Vamo lá vai, agora todo mundo tem que ficar vivo, senão fudeu, fudeu com F do tamanho assim dos Sozones, vei Mas Sozones é pequeno Ah, é verdade, é o... é o... é o... é o... É eu e o Cory que é grande, pô, e o... Tem que ser F do tamanho da comunidade Sim, é... 2... 6, porra Aí o Sozones, antes que eu me esqueça, vai tomar no seu coin menor, vai se fuder, mano Tira esse óculos aí, que tu não é gente não, mano Tira ele da minha cara então, delícia Ah, vou tirar, vou tirar no soco No soco no ovo Que isso, cara Socovo Socovo Bora Bora Abra, abra Pisco, hein Mister Guinness... o meu também piscou Piscou, piscou Piscou mesmo Piscou mesmo Ah, mentira, mentira Piscou meu olho, piscou, piscou Piscou meu cu Piscou, piscou Meu cu piscou Acabou Vai se fuder, minha madre Muito original a sua piada, hein Guinness Piscou, piscou Típica de alguém que gosta da comunidade Ah, o outro olhando pra trás Piscou, mano Eu já morro Tem uma vez que eu não acreditei E eu morri, velho Eu não duvido mais nenhum agora Vou ficar batendo pra tudo que é lado agora quando vai aparecer um pisc Tá, mas o que tem que fazer? O que tem que ficar olhando? Tem que ficar procurando onde o bicho tá, aí você olha pra ele E aí ele vai embora Olha, eu ouvi um sussurro aí, eu ouvi um sussurro aqui, hein Caralho Vem pra próxima sala, tá aberto Que raiva, mano Sobe, gente Sobe, sobe, sobe Briga com isso não, mano Sobe que o Guayna abriu a sala, já Ter Guaynas Tô na próxima já, aqui, na 11 Gabs, onde você tá? Tô aqui na frente Não abre a porta senão quando tiver... Quem que tá aqui comigo na frente? Sou eu Não abre a porta não, espera outros Porque se começar a piscar naquela sala anterior nem sequer tinha... Tipo, o que aconteceu comigo? Ah tá, pô, que legal Não, você não pegou o que você mostrou Piscou, piscou, piscou Piscou, piscou Passe aí Eu vi, hein Não, eu só entrei, só entrei, piscado Se importe com a comunidade Eu quase mamei muito Eu acho que o Carlton tá muito bonito, velho Tá brabo, mano, o homem tá pistola Se importe com a comunidade Ele quer muito que você se importe Eu já vou pra próxima já, esse aí Let's go Para de ser precoce, meu nobre Você vai matar todos nós Não Não I will not stop Ah, uma máquina de escreveira Caralho, puta Cê trouxa, mano Peguei aqui, 015 Peguei um oitão Peguei um oitão Vai tomar o seu... Nossa, que raiva de você, velho O que houve, gente? Não, ele tava dizendo psss Aí eu tô olhando Porque eu não quero morrer pra essa merda de novo, velho Cara otário, velho Ô, mano, pra rir, velho Ô, mano, pra rir, velho Meu nome é Guinness, hein Meu nome é jogo Eu sou supra sumo do humor, Mr Guinness É? Ah, vai, tá engraçado Engraçado vocês, hein Foi tarde pra trabalhar Engraçado vocês Talvez eu tenha olhado pra trás Que isso, que isso, que isso Que isso, que isso, que isso Sala Diff, sala Diff Não conheço essa Mano, isso aqui parece a sala que o meu tio da mafia levava pra desovar os flores Piscou Piscou Eu vou pra próxima, eu vou pra próxima sala Isso aqui se foda, vai lá Comunidade Comunidade Olho, olho, tomei Puta, caralho, que dano que eu tomei, mané Ai, caralho Cadê o olho? Tá atrás, ali Mano, eu não tô Puta, que perio Porra, aí é foda Eu tomei muito dano porque o ps veio, velho, de verdade Nossa, tô com um de vida Vai, idiota Vem, veio o ps cu junto com o cara, velho É a vingança do ps Ah, mano Que isso, mano É a vingança do ps Tonto Tá, gente, ó, eu nunca mais jogo esse jogo Esse aqui é o último round Foda-se Quem foi, quem foi Não, não, aqui Foi Mano, cê, cê não viu Cê não viu Eu vi Não vi nada É que cê deve ter aberto o armário Deve ter tido um bicho aí Ai, eu vou chorar Eu vou chorar Eu juro que eu vou chorar É aquilo que eu tinha visto antes, mano Ai, nossa, velho, eu sou cardíaco, eu vou morrer Eu não vi nada O que aconteceu? É hoje, velho É hoje que aconteceu Ele deve ter aberto o armário Ele deve ter mamado muito forte Mas, Gabi, não, 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 Gabi Ah, é verdade, desculpa Eu tô com medo, velho Eu tô com medo pra caralho Aqui Pai, eu tô precisando de um Para de mim Tô precisando de uma dedinha É, quer um dedinho? Vou colocar o dedinho Evita o meu dedinho Tá, deixa eu... Eu vou abrir as gavetas e cê pega as coisas Oh, aí é desumilt, hein Ah, que isso, coi, coi Olha, não se derruba o armário assim do nada Não, eu tô abrindo a gaveta Não, é, o monstro não foi você O armário caiu Desculpa Tá sério que você é um monstro, coi Uma besta sagrada Pronto, ó, Pri, tem band-aid aí Ah, eu quero Por favor, não, não, não Sai, cê cê Sai Eu não peguei Eu não peguei Ah, eu só tô abrindo as gavetas, po Eu não peguei band-aid, velho Alguém pegou o band-aid Eu acho que tinha ali Eu acho que tinha ali Eu nem... Aparece o band-aid embaixo, né Foi você, Gabis Aparece o band-aid embaixo Gabis, tu pegou o band-aid Não Eu acho que tem aqui, ó Eu tô com a vida do mesmo jeito, fio Piscou Piscou Pior que piscou mesmo Vazei Se eu morrer, cês tão fudido com F maiús Hahahaha 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 O cara é muito líquido Hahahaha 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 Pss Já abri a próxima É agora, rapaziada Hahahaha 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 Que isso? Ele teve um... Hahahaha Nossa frente, meu Deus Ele teve um dia-vã Hahahaha Pss Hahahaha Hahahaha Ele teve um dia-vã Na nossa frente Hahahaha Nossa, velho Ele caiu duro no chão, mano Eu acho que eu me caiu Hahahaha Hahahaha Teve um... Os 2, 3 AVC ali, cara Hahahaha Você achou que era a gente, era Gabi? Achei, eu olhei pra trás Eu vi piscar Eu nem ouvi mano, ainda bem que o Gabi Meu puta, piscando agora não é nem meme Tá piscando que nem um olho de veia Ah, é o Zoro, o Zoro, o Zoro, esquece É o Zoro do One Piece Ele mesmo Eu quero ver a desgraça acontecendo Pô, depois que esse cara começou a Engraçadão, você nunca mais foi o mesmo Não fui eu não Eu sou uma pessoa melhor, graças a Deus Cara, só fica falando disso agora Tudo é referência a One Mano, é que eu consigo encher Eita porra, essas piscadas aí São os olhos Posso abrir essa porra aqui? Não Caralho mano, tô vendo tudo cagado Ah não, velho Alguém tá precisando de band-aid? Eu, urgente Eu preciso, eu tô morto Não, não, só avisando que se eu achar tudo Aliás, mais uma referência One Piece Acabei de acender o isqueiro Nice O One Piece inventou a função do isqueiro Eles inventaram o cigarro O sangue Inventou o cigarro É agora que nós corre? Vou abrir aqui se tiver bandeira Ele não inventou o cigarro, ele inventou o palheiro Porque é o chapéu de palha Sim É verdade É legal quando o gui nós tenta né mas Vai corre do Venu 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 Socorro, meu! Socorro, meu! Socorro, meu! Meu! Ai, fui no lugar errado, fodeu! Pegou, 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 pegou. Acabou, acabou, acabou. Não, não, mano! Não, meu! Pô, aí é foda. Eu sabia que eu tava com pouca vida, velho. É, filho. O Old Rope se escapou, mano. É, filho. Cadê? Cadê o Sorza? Vai morrer, meu! O Sorza tá aqui comigo, no céu, dando oi pra você. Eu fui queimar a vida, mano. Peraí, peraí. Ô, ô, cara, vem meu cartão de crédito aí, que eu vou comprar Robux, já tô indo. Acabou. Ai, eu acho que vou tentar passar no meu VR. Será que o Roblox aceita VR, mano? Aceita! Pior que aceita. Não, pior que aceita, sem meme. Aceita mesmo? O nome dele é... Não, aceita! Não preciso comer hoje, vou passar Roblox, tia. Nossa, mano, ainda bem que meu trabalho tem um auxílio Roblox, velho. Nossa! Sabe por que hora são, ô... Ô, Quark? Hora da aventura. Ô, Souzones, você perguntou como é que ele tava inspectando. Se você pressionar o botão direito, você move a câmera. É. Pra você ver melhor. Ah tá, ok. Ó o Heisenberg no quadro ali com o palhaço. Eu achei que dava pra tirar as cintas. Tem o Crash Bandicoot ali, o Cabeça de Abacaxi e o Headset Gamer. E eu sou o Rei ali com a coroa. Exato. Você é o Rei das Mortes. Você é um lixo, você é um lixo, você é um... Agora eu vi, agora eu vi. Você é um merda, você é um merda. Você é um merda, velho. Eu já tô me arrependendo já. Pô, cara, eu fico toda hora agoniado, mano. Eu tô me arrependendo. Pô, cara, mano. Cara lixo do caramba, velho. Tá revoltado. Pô, cara, eu... O bicho rouca muita vida, velho. Psss. Que nome, velho. Cara chato. Cara chato, velho. Não é possível que toda hora que eu vou fazer, você vai cair. Psss. Caralho, porque eu não... Eu não sei porque eu... Ó, uma vez eu falei, não, eu não vou nem apertar. Peraí, então. Psss, psss, psss. Nossa, que cara chato, velho. Eu vou olhar todos, porque eu não sei. Cara lixo do... Que desgraça, velho. Eu tô chorando. Deixa eu ver se eu... Psss. Você está rindo? Um homem está jogando Roblox e você está rindo? Um homem está jogando Roblox e você está rindo. Sabe o que é pior? Vai ter uma hora que o Guinness vai fazer no mesmo tempo que o cara e o Corey não vai olhar. É, eu não vou sacar, eu vou mamar. Ai, 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 a minha pauta dura. Psss. Psss. Psss, agora é a hora, hein. Ai, é um mini bosta. Cara, eu confio muito no Corey, porque o Corey não é o Guinness. Psss. As deficições de filha da puta foram atualizadas. Oxe, o louco tomou adrenalina, mano. Pomei. Ele comprou itemzinho. Ah, então você é rico no Roblox. Então esse é o pró de Roblox, ali. Triângulo é seis. Triângulo é um idiota. Ali, ali. Atrás de você, tem um livro. Meu Deus, atrás de tu, cara. Tem vários, são estantes. Ali, ó. Não, tinha mesmo um livro ali, mano. Atrás de você, vai pra frente, vai pra frente. Atrás de você, vai pra frente. Deu um psiu, deu um psiu, deu um psiu. Sério mesmo. Mas foi de verdade, não foi? Não, não foi eu não. O Corey vai se esconder no livro. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Atrás de você, atrás de você. Nice. Mais um, do lado, do lado, do lado. Do lado. Boa. Cuidado, bicho tá chegando, bicho tá chegando, bicho tá chegando. Atrás de você, atrás de você. Olha pro lado. Pro outro lado, pro outro lado. Meu Deus do céu, Corey. Pra trás, cara. É bom, né, filha da puta. Cara, é muito otário, velho. Ah, agora eu que sou otário. Eu tava te ajudando naquela hora, você é muito do otário, velho. Aqui acabou, aqui acabou, acabou. Você é muito do otário, você é muito do otário. Você é muito do otário, velho. Também tava ajudando, pô. Pô, na moral, primeiro o SUS que eu tô mal do Outif 4. Ah, que mané, Outif 4. Ah, que medo, velho. Pisco. Não, tô brincando. Tem que ter medo, não. Espera aí. Pisco. Nossa, ele só foi nova, hein. Mas é muito engraçado esse tom cavalcante do Roblox. Cara... O cara é quase um Rogério Morgado, velho. É, eu já sou Morgado. O cara é basicamente um Thiago... Esqueci o sobrenome do Glypher. Thiago Ventura. Thiago Ventura, isso mesmo. Ah, por que que eu falei Thiago Glypher, velho? Ah, o cara é quase os Barbixas, mano. Eu já tô campando no armário aqui. Não, o Barbix já tô quase, hein. Vamos zerar? Vamos zerar. Vamo. Vamo, vamo. Ali, ó. Vamo, vamo. Ali, ó. Ali, sozones de atrás, ó. Aqui, ó. Aqui, sozones de atrás, caralho. Vamo, vamo. Aqui, atrás, ó. Aqui, ó, atrás, ó. Costasso. Caralho é, velho. Parri, parri. Isso aqui é novo, isso aqui é novo. É novo, só passamos umas 30 vezes. Ah, na próxima vez vai ser novo, velho. Ô, piscou? Piscou, 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 piscou. Opa. Ainda bem que aqui não falta Narnia, né? É. Tchau, sozones. Caramba. A gente veio pro lado certo, gente? Sim, sim, sim. Na próxima eu vou mandar um... Ô, Scott. Ô, esse lixo desse ser humano, velho. Eu tava, eu tava no shopping, cara. Tava mandado com a bandica, pegando camiseta lá. Isso aqui, aí do nada, eu vejo o áudio desse desgraçado, velho. Scott, Scott. Não sei o fone aí ou não, é possível, velho. Da próxima vez ele vai sair gritando assim... Ô, meus amigos do Brinca, mate o Finoff, eu vou sair do grupo. O cara só mandou alô... Quando ele começou eu falei, não é possível. Ele fez isso mesmo. Mano, pior que eu acho que eu ouvi alguma coisa, fodeu o Gabis. O Gabis tá parado, covarde, que pra caralho. Eu tô desejando boa sorte, mano. Como é que você pulou, Gabis, como eu te pergunto? Eu pulei? Cê tava pulando. Ah, eu só abaixei... Ah, agora teve mesmo, teve mesmo. Ah! 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 Bicho, eu tô no meio, bicho! Socorro! Ai, meu! Eu morri. Eu morri. CORDAS! Oh, Scott! Oh, meu Deus! Ah! Cara, eu dei o maior clutch da vida. What the fuck?! Mas eu fiquei no duto e não morri, tá? Só pra vocês saberem. Mano... O duto não salva, mas eu já morri no duto, já. Mas eu fiquei no duto e não morri, velho. Eu vi o cara passar. Eu não sei o que eu vou, mano. Eu tô perdido no escuro. Eu também tô perdido no escuro. Nossa. Cê tá longe de dar arco? Aqui, 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 Soros. Aqui, Soros. Ai, graças a Deus, bora. Caralho, God. Nossa, a gente quase... Morre sim. Morre sim. Eu já morri no duto uma vez, já. Jogando aqui, gordão. É, eu morri agora. Eu fiquei no duto e não morri. Como? Cê ficou com falta de ar, por acaso? Caralho, velho. Cê morreu pra um pinto na sua bomba. Sim, esse aí eu morro direto, na verdade. Até quando eu tô fora do jogo. Ah, é? Sim. Cara, aí sim, meu nobre. Ah, que bonitinho ele falando, achando que é brincadeira. Tentando fingir que é de brincadeira. Ué, ué, cala a boca, mano. Ah, essas moedas eu tô um pouco confundendo, né? É por isso que ele falava que só queria ter um pau, né? Ah, bicho de olho aqui, bicho de olho aqui. Eu tô correndo super rápido, do nada, velho. Oh, alguém abriu a porta aqui que não era pra abrir, hein? Eu não abri, não. Oh, cês tão meio precoce, né? Então, nós tava três horas atrás. A gente já tá ali na frente, mano. Ele é esgul. Ó, dois de oitão aqui. Que bonitinho. Um sarrando o outro, abrindo a porta, aí. Dois Elvis se sarrando, que bonitinho. Elvis? Não, Gabs, não abre. Sussurro? Nossa, já vou guardar caixão aqui nesse armário. Foda-se. Aí é foda. O cara já tá... Atrás, Sousores! Aham, até o cu. Ah, mas que foda-se. Cadê vocês, mano? Ah, tá. Meu Deus. É a casa da Sourba. É, mano. Não tem, irmã. Lá a casa da Sourba. Você que pensa. Não, eu não tenho. Ela... Ela foi pra Narnia. Há dois anos atrás. Oi. Tá todo mundo bem de cura aí, pô? Prazer. Eu não perdi nada de vida até agora. Piscou! 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 Tem aqui na frente, aqui na frente. Tem. Ai. Te odeio, mano. Foi mal. Quase fui, quase fui. Quase fui. Você é um... Você é um idiota, menino. Mano, eu lá ia saber que você tá... Você é um imbecil, velho. Você é um imbecil, velho. O cara é muito lixo de ser humano, velho. Como que eu ia saber que você era o mesmo que eu, cara? Para com isso. Se eu tô na frente, eu vou ir pro da frente. Eu não vou deixar o pra trás. Tinha dois na frente, o cara vai junto que eu ia entrar. Mano, relaxa. O importante é que eu sobrevivi. Tamo junto. Oh, Breaking Bad. O importante é que as amizades quisermos o caminho. Exato. Isso é o verdadeiro Breaking Bad. Esse é o verdadeiro Breaking Bad. Oh, oh, oh! Olha os olhos. Ai! Olha o Emerson. Que foi? Que foi? Não pode olhar pros olhos? Pode. Então... Que foi? Que foi? Por que que me atacou nessa porra, sou arrumado? Eu acho que é o Psyll, né? É, talvez o Psyll... É, foi o Psyll. O Psyll... Vem o Psyll, você tem que olhar pra trás, é isso? Você tem que caçar ele. É, eu acabei de ouvir o Psyll de novo aqui. Ó, aqui. Foi um de vocês. É, caralho! Meu Pinto! Filha da puta! Engraçado! Tem que dar pra tua mãe aquela vagabunda. Acha logo essa minha... Ai, mano! Vou te mudar! Ah, Guinness, você tá trazendo Roblox. Agora eu vou ser family friendly. Sou sim, viu? Oh, só pra avisar, eu já achei a chave, tá, seus otários. Tô abrindo a porta, tchau. Vambora. Sai daqui! Cadê o... Mano, esse tio é band-aid. Espera mais um, espera mais um, espera mais um. Sou eu! Tá lá atrás! Bora. Tô ficando band-aid, mano. Tô, amor de Deus. Nossa, mano. Tomei dois Psyll na cara. Vai tomar no cu, cara. Ah, mano. Puta que pariu. Como é que passa da parte do fogo? Pode passar nos braços, na parte do fogo? Tem que abaixar nos braços. Ai, caralho. Eu não sabia disso. Por isso que eu morri pra caralho. Desvia do fogo e abaixa nos braços, pô. Ah, não é possível. Vamos, meu nobre! Direita! Esquerda! O louco, meu! O louco! Direita de novo! Vou aqui, ó. Morre! E também... Que caralho! Cês são... Cês são ruim, meu nobre! Correm! Ai, o olho! Tá. Morreu, Gabs? Tinha um olho ali, né? Eu quase olhei pro olho. Eu olhei pro olho, mas agora não me matou. Mano, eu nunca te pedi... Gabs, eu nunca te pedi nada nessa vida. Só tô te pedindo uma coisa. Fica vivo até a parte da biblioteca, velho. Por favor, velho. Eu preciso de conteúdo. Opa, opa, opa! Piscou, 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 piscou. Sério, sério? Sério. É, lá. Piscou mesmo. Piscou! Pessoal vai embora! Quando eu tenho psiu, se você não achar o psiu, você toma dano. É isso? Isso. É. Gabs? O que era você? Oi, eu tava cagando. Desculpa. Gabs, o cabelo do Gabs, olhando de costas, parece que tem uma cebola na cabeça, velho. Ali. É igual eu, né? Ai, filha da ponta! Vagabundo, bati meu pé corno. Ele é muito otário, velho. Eu falo pra você? Nossa, eu odeio o Gabs, mais do que tudo. Ele é do otário, velho. Eu te amo, Gabs. O antro do ódio está em você, Guinness. Também te amo, velho. I love you, my man. I love you, my man. Você não pode ficar muito tempo aí, o Gabs. Tá, mas aqui que piscou, velho. Eu vi. Oh, batida! Eu ouvi batida. Sim, fui eu, desculpa. Ah, vai tomar no seu cu, filha da puta. Caralho, eu não fiz nada. Mano, eu quase morri aqui, velho. Do coração, não do jogo. Meu Deus. Nossa, Guinness do céu. Eu vou te matar até o final desse vídeo, mano. É. Psss. Agora eu ouvi, agora eu vou ouvir o seu zonco de filha da puta. Caralho. Caralho. Eu vou te matar jogando, Gabs. Eu estou falando desde o início do jogo. Aliás, na chave. Primeira coisa que eu fiz no jogo foi tomar susto por uma porra de uma aranha. Piscou? Piscou? Piscou. Piscou. Piscote Calton. O Gabs está muito fudido. Gabs, foi um prazer, Gabs. Você não conseguiu fazer a única coisa que eu pedi para você fazer. Nossa, e rolou um piscinho. Ai! Tá, mas pera ai Eu acho que ela piscou, mas tinha um olho que vocês não viram Não, Gabs, não precisa Uai É porque vocês estão perto da sala 50 Ah, tinha olho? Eu não vi que tinha olho Mano, eu tomei um jumpscare do olho, velho Tinha olho, tinha olho Pronto, certinho Vai, Gabs, vai, Gabs Ah, o chapéu do Michael Jackson Pera ai, eu preciso band-aid Band-aid! Vai com o Guinness Calma, Guinness, caralho Precoce, filha da bom Vou lamber a sua boca Filha da burra Ae, o Gabs ficou vivo Ok, Gabs Se a gente ficar agachado, ele não ouve a gente Tá Mano, é agora que o Guinness Vai ter um pouquinho do que eu senti Jogando o FNAF do Guinness Ae, na frente, Guinness, a sua frente Ae, na sua frente Boa, boa, boa Beleza Ai, eu to te ajudando, seu imundo Olha, eu só descontei, viu, corno Achei outro, achei outro Cuidado que achei Os livros fazem barulho, o animal Covarde, velho Achei outro, seu otário Você é muito ruim, Guinness Você é muito ruim, Guinness Vai, Guinness, faz a boa, faz a boa Foda-se, eu vou embora dessa merda Ai, ó, já achei outro, Guinness Caralho, como que você não passou disso aqui, Guinness Meu Deus, Guinness Achei moeda Vou colocar no seu cu E quebrar você que nem um porquinho Guinness Cadê o cara? Ah, ah, ah Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá na frente do Guayna Ele tá gemendo Ele tá na frente do Guayna Eu tô vendo Não Ah, que isso Eu apertei W na hora do Quick Time Event Vem Quick Time? Ai, caralho, o Quick Time Isso vocês não me falam, né, seus imundos Não, mas nem essa parte só que tem Porra Ah, mas, pô, é muito atrolo colocar Q&E, velho Calma, eu vou ganhar Eu vou ganhar, calma Aí do lado do Guinness tinha um livro, o Gabs Tá Aí, ó, aí, ó Nossa, que ódio que eu senti agora, velho Que otário Vou colocar o Q&E pra E o W pra sair é muita malandragem Qual que é, ô, Gabs? Eu não, eu não sei Tem que pegar o código na mesa Na mesa tá lá atrás Como é que eu dropo daqui? Como é que eu tiro da mão o capacete aqui, o cadeado? Ah, tá Eu não sabia que tinha como fazer no mouse O Gabs vai correr da maneira mais tosca do mundo Ah, que ódio, velho O que que você precisa? Ah, você precisa pegar o outro lado da mesa Se ele chegar perto, você vai fazer igual o Friday Night Funk Mano, rolou um psil, sério Juro, juro 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 que rolou um psil, sério Nossa, você tá maluco O que é o Friday Night Funk? O que que tem o Friday Night Funk? Quando ele chegar perto do seu guarda-roupa Ele vai fazer como se fosse um coração Mas você tem que apertar no tempo certo O W? O Q e o E Não Q e E O W sai do armário Ou o mouse esquerdo e o mouse direito Ah, tá, entendi Cadê esse merda? Ah, tá Vai, Gabs, saiva nóis Salva a gameplay 10 Azevedo Girando o globo na morte Aí tá a senha Qual é a senha? Tá É 1, 2, 3, 4... Não, pera É... Ó, calma, para de ir Ó Lixo 1 de 5 lá 1 Tá Pentágono é 9 9 Tá O segundo é o círculo 0 O terceiro é o... É o... É o... 1, 2, 3, 4, 5, 6... É o 6 9, 0, 8 O quarto é a estrela Meu pau é o 5 É o quadrado Meu pau aqui 9, 0, 8, 9 9 lá o... Hã? Que? 9, 0, 8, 9 É a senha 9, 0, 8, 0 9, 0, 8, 9 Como é que eu drogo o papel? Você sabe que ele tá aí, né? Pulo 9, 0, 8, 0 9, 0, 8, 0 9, 0, 8, 9 9, 0, 8, 9 9, 0, 8, 9 Nossa, eu deixei muito a anta Não vi o cabis Nossa Tá aí, falta 1, falta 1 9, 0, 8, 9 9, 0, 8, 9 9, 0, 8, 9 9, 0, 8, 9 9, 0, 8, 9 9, 0, 8, 9 Pega o papel e vê, pega o papel e vê Pega o papel e vê Tá, qual que é o símbolo? Vai Ah, eu ouvi o pis Eu ouvi o pis Eu ouvi o pis Rolou, rolou O que que eu tenho que ir fazendo Essa porra, caralho Ele vai pra qualquer lado Que ele deve estar em algum lugar Tô olhando, tô olhando Ali, ali, ali No seu cu Ah, vai tomar no seu cu Guinness Eu te odeio, Guinness Eu te odeio Tá, qual que é o quadrado? Quadrado Não tem Quadrado Ah, é zero Zero, é zero É zero Não, aquilo é o losango Não sei se é losango Nossa, ele não tem quadrado É 0, 8, 9, 0 Pra ele Aquilo é o losango Quadrado Aquilo é o losango Então, você tem que achar outro livro! Porra, Cor! Pra que você fala que o losango é um quadrado e o quadrado é um triângulo? Tenta qualquer algarismo no lugar daquele. É só o losango que tá errado, não é não? Eu vou peinar na minha rua, por favor. Gaby, presta atenção. Eu achei que ele tinha escofundido. Só falta o losango, não é? Eu acho que sim. Não, falta o quadrado! É, vai tentando qualquer um. Eu tentei, eu tentei, não foi? Tá, mas você tentou quantas vezes? Será que eu vi certo? Vê sempre essa senha aí! Ó, o primeiro é o 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro é o 9. O primeiro é o 9. O segundo é o 0. O terceiro é o 8. É o 8, o terceiro é o 8! Eu tô falando que eu tô da hora pra você, mano! Ai, minha vó ainda. 908... 908, 9 e você não sabe o último. Vai tentando o último! De 1, 0 a 9! É porque eu não coloquei... 908... Eu falei que ia ser conteúdo, né? 908, 9... Aí o último vai tentando! Ai, eu tô passando, ele não para em nenhum. Eu tenho que apertar o botão verde? É, tem! Eu falei que ia ser conteúdo, velho! Eu falei pra vocês! 908, 0! Eu falei! Eu tô com medo! Vocês ficam me pedindo pra ficar em choque! Deixa eu ver, ó! 908, 9! E o último você tem que acertar! Não... Meu Deus do céu! Morreu! Morreu muito! Morreu muito! Cara! O Gabs tem muita sorte! Não é possível! Não, não, não corre! E vai! Calma! Ah, tá! Mas se ele sobrevivesse, eu quitava agora! Ai, velho! Isso foi incrível! Cara, eu tiro a cabeça! Isso foi incrível! Isso foi incrível! Isso foi incrível! Chega! Acabou! Não! Como se chega? Não! Acabou, porra! Eu não tô falando muito mais, cara! Você tá falando sério? Agora que a gente tá quase passando! Não! É quase passando! A gente bateu nessa merda! Só quase ninguém sabe! Quase passando! É 50! Vamos, vamos, vamos! Ah, tô maluco! Ô, sério! Vai ser o último real! No momento que eu morrer, eu vou dar o ativo 4! Piscou! 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 Pera! É sério isso? Eu tô falando, ele é muito óbvio! Eu já fiquei na frente do armário! Eu já fiquei na frente do armário! Ele vai jogar uno com a gente! Não tô nem aí! Mano, eu nunca mais olho na sua cara se você não jogar uno depois dela! Sério mesmo? Não! Se você não jogar uno com nós, eu faço questão de destruir sua casa! Caralho! Eu faço questão! Não vai, não vai! Porque se ficar os caras tão longe! Meu Deus! Tá, eu tenho que puxar essa alavanca aqui? Não! Já puxamos! Cara, tem alguém rushando muito, velho! Ele vai matar todo mundo! Gabs! Gabs, não faz isso não! Tem alguém rushando muito! Ele tá abrindo todas as portas! Se piscar, fudê! Gabs, para! Sério, Gabs! Não, senhor! Se piscar, eu não vou amar! Eu não vou amar muito! Ok, parei, parei! Entra aí! Ai! Piscou! 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 Piscou teu cu! Também! Agora piscou! Agora não tá merda! Piscou! Meu Deus! A comunidade! Não, cara! Corre, gente! Entrei! Ai! Consegui! Ai, meu! A comunidade! A comunidade! Velho! A comunidade! Foi de 45 do segundo tempo, velho! Nossa, mano! A comunidade! Pera, ele abriu a porta já, né? Vamos pra lá! Ai, que dor de cabeça! Sério! É tão bom quando a gente fica longe! Tem um portal! Não é portal! É olho! É olho! É olho! É olho ruim! Portal! É porque não apareceu o olho, só apareceu os... Mano! Eu olhei de relance e tomei um daninho, velho! É! Daninho, caceta! Ele dá um danão! Pera que eu tomei um daninho pequeno agora! Danei pra reclamar! Pessoal, tipo, te liga! É que você tem que entender que o Guinness é burro! Sim! Eu sou burro! Também te amo! Fofo! Ah! O isqueiro não funciona nessa... Ah! Vai que funciona! Eu achei que os caras tinham achado a chave, velho! Todo mundo olhando louco, mano! Caramba! Tá todo mundo derretido, velho! Tinha a única gaveta que não abriu! A única gaveta que não abriu! Não é possível! Mano! O Gavis, ele esquiva as gavetas! Eu não sei porque ele vai dizer isso, cara! Eu não sei porque trava, trava, trava! Foi a única que ele não abriu, acredita? A única que ele não abriu! Mano, do que que ele agachou pra botar o isqueiro no cadeado ali, cara? Ai, eu quero o isqueiro! Ah, eu quero o isqueiro! Ai, ai, ai! É que eu queria queimar o seu cu, coi! Oh, caralho! Essas luzes apagadas contam como luzes piscando! Não! Ah, não! Caralho! Mano! Caralho, velho! Não, foi em você nada! Eu olhei pra ele e me deu um chute! Pra você também? É, mas eu consegui não tomar dano! Safe! Caralho! Vou passar, vou passar, vou passar! Não, não! Para, para, Gavis! Nossa, velho! Você é muito otário! É que eu quero ver se tem band-aid pros amiguinhos, po! Não foi nem eu que passei isso que é pior! Foi você sim, senhor, que eu vi isso ali! Não, Oxa, eu não tô aqui! Meu Deus, piscou! Ai, piscou, piscou! Piscou, piscou, piscou! Ah, cordas! CORDAS! Do lado tem! Do lado tem! Gelástico que do lado tinha, po! Calma aí! Que lhe dar uma mãe! Aí, boa! Os caras estão passando mal! Eu peguei band-aid! Eu peguei band-aid! Pô, eu não preciso de band-aid! Deixa eu ver meu batimento cardíaco aqui, velho! Ó, tá aqui! Pelo que eu entendi, a gente não precisa ficar abrindo as gavetas! Caso eu não precise! É, precisa abrir aquela da chave, porque não precisava! É, você vai ouvir! Ah, claro! Claro! Os swords abrimos aqui! Beleza! Oitenta e oito batimentos! Deus, moleque! Espera o time, cara! Cara, é muito apressado, velho! Gabs, você é assim pra outras coisas também? Band-aid aqui, alguém quer? Cara... Eu tô full, eu tô full life! Você quer, Gabs? Eu quero, não! Eu vou pegar, então! Acho que minha mãe bebeu a aula da piscina, mano! Sabe o que esse... Me lembra? Ele me lembra o Dark Deception! Eu tô olhando de novo o que o cara acabou de fazer! Cara, eu tô acabando de falar, mano! Eu não sei... Eu nunca ouvi você! Aí, batida, batida, batida! Batida não é nada aí! Pronto, abri a porta, abri a porta! Pode sair daí, pode sair daí! Caralho, já? É... O, o... Esse psiu aí, me faz lembrar o Dark Deception! Tá pulando de novo! Ah, tá, você não tá pulando! Não é pulando, é agachando, Zeruelo! Pera que eu vi! Piscou, 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 piscou! Pau no cu de vocês? Filha da puta, velho! Me vira aqui na frente! É... É... Foi mal, mano! Foi mal, mano! Ah, vou morrer! Não, não! O bicho não veio! O bicho não veio! O bicho mamou! Ah, então era memes! Era pra rir, né? Era pra rir! Nossa, que bom! É... Não reclamou! Que bom! Mano, eu quase morri pro armário, velho! Posso levar o quadro embora? Eu gostei dele! Pode ficar bom! Pior que pode! Cara, eu tô levando ele embora! Tem nada que impede! Real oficial, velho! Eu tô atrás de um fumante aqui, porque eu não tenho como me guiar! Já abri a porta, já! Foda-se! Odei as salas escuras! Acabou! Ops! Agora olhou! Ah, não foi pra mim! Não foi pra mim! Ai, caralho! Não sei pra quem que foi! Pra mim não foi e foi também! Fude muito cipar! Foi pra vocês, seus olhos! Ai, ai, ai! Olha pra tudo que é canto! É, eu olhei e não tive nada! Também olhei e não tinha nada! Eu também tô olhando e não tinha nada não! Piscou! 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 Piscou real! Piscou! Real! Real! Vai, vai, vai! Piscou! É, tá vendo? Estamos quase lá! Puta, eu botei a porra da luz! Piscou! Meu deus, gente! Vocês estão muito longe! Eu já tô na porta do 32! Vem! Piscou real! Onde é que eles estão? Ai, mano! Por que eu fico perdido junto com o Gabs, velho? Por que vocês também estão junto? O cara que tá lá lá pra frente! Que barulho foi esse? Ai! O demônio! Opa! Tá, tinha um psil aqui comigo! Tirei! O que? Vem, 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 vem! Você ficou na porta me olhando que nem um demônio morto! Outro psil? Dois direto? Que isso? Não é comigo não! Também tô procurando o psil! Piscou, piscou, piscou! Tem olho, tem olho! É o zóio! É o zóio! É o Everson! Ah, então tá safe! É o Everson! Beleza, beleza! Me quebrou! O Everson não faz nada? Você só pode olhar pra eles? Não, é que a gente vai ter que sair correndo! Ah, tá! Lembro! É verdade! Vamos todo mundo morrer, né? Ué! A porta fechou pra mim! Ô, louco! Que isso, velho! Tá, Gares! É o seguinte! Vai tomando seu cu! Ó, tem espero! Tem espero! Ah, já era! Já era! Espero! Espero! Tem um espero! É porque eu ia falar desespero e bababa! Fala o seu espero! Abra, 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 abra! Vai, vamos, gente! Todo mundo tem que passar! Vamos ver no corredor! Meu! Meeeeeeuuu! Ah, era o da esquerda! Puta que pariu! Da direita é o próximo, viu? Valeu, valeu! Merda, subiu! Cheguei! Cheguei! Ai, cheguei! Ai, meu Deus! Nossa, acho que eu caguei em sangue, velho! Cara, por que que sou eu que morreu com essa mesa, velho? Nice! Let's go! Você morreu? Renan Mamor. Morri, mano. Ah, F Renan. Ah, Renan, caralho. Mas você morreu porque você tava com medo ou F? Não, morri porque uma mão na janela me pegou. Eu acho que eu vou ter que comer seu cu. De graça. Achei a chave, seus poços de vacilo. Tá aqui na minha mão. Tô morrindo. Chega aí. Agora eu achei mesmo, hein. Real oficial, aqui ó. Vai, dá um tiro, Gabs. Aqui ó, toma, na boca. Dá um tiro, Gabs. Psss. Vamos embora, vai. Ih, tá escurinho pra caralho, mano. Qual é? Boa. Já abri pra próxima. Psss. Cuidado aí que essa sala aqui é boa pra psss. Psss, 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 psss. Não, não, não. Foi alguém aí da... Foi o Gabs. Mas eu tô olhando direto aqui. Nossa, que praga do Egito, viu? Agora piscou! 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 Agora não era meme. Cadê ele? Tá vindo. Quarenta. Sooooot! 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 Quase deu merda, quase deu merda. Sooooot! Sooooot! Chegamos na cinquenta, caralho. Ae! Pera, cinquenta e vinte? Let's go? Piscou de novo. Pronto. Não, vamos entrar aqui já. Ae, pronto. Eu buguei! Eu buguei! Eu buguei! Eu buguei! Calma, você vai ser teleportado pra cá. Ah, tá. Que susto. Pronto, pronto, pronto. Vamos. Não sejam burros, Guinness. Vai na mesa. Não, eu vou lá na mesa lá. Eu falei, Corey. Vai na mesa. Obrigado. De nada. Não seja burro, Corey. Pode deixar. Ai, meu Deus. Eu gosto dessa música. Acho fofa. Ai, caralho. Entrei sem querer, eu tava... Gabs, 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 Gabs. Sai daí, Gabs. Meu Deus, Gabs. O que aconteceu? Eu não entendi, cara. Não entendi essa porra. Vaza! Ué, vai pra barulho. Mas eu tava fazendo Friday Night Funk, mano. Que tava na tela. Friday Night Funk aqui me quebrou. Eu tava apertando os botão, velho. Friday Night Funk acabou o vídeo. Eu peguei o negócio da mesa lá, viu? Ah, eu tô achando aqui os livros. Qual que é o código, Corey? Oi? Qual que é o código? É... Triângulo X. Exaltando bolinha e pentagram. Aaaaaaah. É um morto muito louco. Muito bom! Taranaraaa... Oh, Gabs, eu pelo menos morri com indignidade, hein. Ah, ele morreu dançando, pô. Eu morri feliz, velho. Morreu feliz. Ele literalmente tava fazendo o Night Funk, né, velho? Olha lá, olha. É o triângulo o quê? Tá, é triângulo, x, pentágono, bolinha... Pera aí, não. Errei. Triângulo, x, hexágono, bolinha e pentágono. Só tem dois. Tá vendo. Ali, ó. A esquerda. Aí, burro. Eu nem sei diferenciar qual livro é qual. Só tô falando pelo mesmo. Tá, então pera aí. Como é que era? Era pentágono? Vocês tem todos, vocês tem todos. Primeiro é triângulo. O primeiro é triângulo. O terceiro é pentágono. O segundo é x. O segundo é x. Oito, quatro. Pentágono, sete. Não, hexágono. Oito, quatro, sete. Bolinha e pentágono. Oito, quatro, sete, dois... O último não sabe. Oito, quatro, sete, dois. Oito, quatro, sete, dois é alguma coisa. É contigo cordas. Merda. Você foi no mesmo que eu, né? Eu ia, mas eu desisti. Tá, pera aí. É triângulo, x. Oito, quatro, sete, dois. Oito, quatro, sete, dois. Não. É triângulo, x. Hezágono, sete. Oito, quatro, sete, dois. Tá, pera então. Oito, quatro, sete, dois. O último não sabe. Que sala chata, cara. Oito, quatro, sete, dois. E o último tem que chutar. Outro, quatro, sete. Pera aí que não deu tempo de pôr. Tá, beleza. Oito, quatro, sete, dois. O último você chuta. É, o último tem que chutar. O último tem que chutar. Eu acho que não é muito jogo chutar não, cara. Porque você tem que chutar e quando você aperta o botão errado ele reseta tudo, mano. Ele zera tudo. O botão de novo. Não, mas eu acho que é bom, eu acho que é bom. Dá pra fazer fácil, pô. É, mas... Vai lá, ele tá bem longe. Ele tá bem longe. Perigoso, né? Você fica um tempo lá, mano. Tá, pera aí, vou lá. O que que é mais perigoso? Isso ou ir lá no... Na loucura? É, não sei. Eu tô em dúvida. Vai, foda-se. A gente fica de olho. Tá vindo o bicho aí? Tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Olha! Eu tinha a impressão de que ele te viu. Ah, ele não tem olho? Ih, tá aí, ó. Tá aí, ó. Ele odeia mesmo o Guinness, tá ligado? Ele foi lá pra pisar no Guinness e voltou, mano. Oito, quatro, sete, dois. Oito, quatro, sete, dois. Oito, quatro, sete, dois. Vou tentar aqui. Chuta um. Oito, quatro, sete, dois, sete. Oito, quatro, sete, dois, cinco. Oito, quatro, sete, dois, cinco. Oito, quatro, sete, dois, cinco. Cinco. Aí, piscou mesmo. Piscou, mas não deu nada. Isso já chegaram nessa parte aí? Não! Eu nunca passei dele. Vai morrer, vai morrer. Piscou a cor, realmente. Piscou pra caralho. Ai, na hora do, piscar, dá pra se esconder embaixo da cama? Também. Você tá com vida cheia, Corey? Tô. Então não abre gaveta. Vai passando perto das gavetas e vê se você escuta o cintilar dela. Que já basta. Cintilar? É, ela faz um blim, blim, blim. Um pirlim, pimpim, ele ligou pra mim. Ah, tira o sininho. Cara, agora o bagulho começou a virar o hotel do iluminado, velho. Olha aí, meu. O Corey das antigas é o melhor jogador do meu bairro, meu. Meu Deus, minha avó Aida. Aqui, tá aqui. Aí, ó. Mr. Guinness. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Mr. Guinness, otário. Vai, Corey, sua meta é chegar no 75. É o Renan, é o Renan, é o Renan que me mamar. Tá aqui, você penetrou a porta, velho. Será que vai dar perseguição de novo? Olha o Mr. Quiris. Aí, lá vai. Ai, minha avó Aida. Tô brincando. É tu, hein. É tu, hein. Sem pressão, Corey. Eu vi uma subiu. Piscou, piscou, piscou. Você tá olhando pra trás. Piscou. Piscou, piscou real. Real, piscou, real, piscou. Dá pra ouvir, dá pra ouvir. Tem armário de sol. Tá vindo, tá vindo. Entra, 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 entra. Não tem problema que o bicho que... Entra. Caraca, sem abraçar o bicho, mano. É que tem outro bicho que faz isso. Ai, caralho. Ué, tem outro. É só entrar no... Eu continuar dentro do armário. Não, mas ele é pior. Ele tem que... Você tem que ficar no armário mais tempo. Ah, tá. Porque ele vai e volta, né? Ele fica indo e voltando. É um desgraçado. Isso é verdade. Aconteceu durante a nossa gameplay aqui. Aconteceu não. Aconteceu sim, eu vi. Não, não, não. Como é que eu sei então, Guinness? Eu que tô jogando a primeira vez. Deu um psiu, deu um psiu, sério. Mas eu tô jogando juntos, Erruela. Deu um psiu. Mas você não viu então, burro? Não quer dizer que ele não voltou, Jamanta. Eu inventei, eu inventei. Tirei da minha cabeça que o bicho vai e volta e acertei por acaso. Meu Deus. Deu um psiu, sério, sério. Eu vi, eu vi já. Ah tá, já viu? Desgraçado! Achou, pelo jeito. Pelo jeito, achou. Não, achei, tomei um susto. Brabo. Tomou dano? Brabo, brabo. Ele vai tomando. Ele de monwalkzinho. Ih! Talvez tenha piscado, não tenho certeza. Vai 69, Cor, 69. Deixa eu ver o que que é. É ele, é ele! Nossa, core das antigas. É que se for o verde que é foda. Por quê? O que que o verde faz? O verde ele vai e volta. Ele fica ali e voltando. Maravilhoso. É fofo, ele gosta de você. Sim. Sim, por quê? Sim, por quê? Esse também é seu recorde, Corim? Agora é. Nice. Caramba, ele é muito foda nos puzzles ali, tá? De pintura, mano. Fez aquele minigame das crianças de 3 anos. Mas eu fui bom no do Fortnite Funk, eu consegui escapar do armário, mas eu fiquei apertando os botãozinhos. Entra nessa bolsa larga, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, meu Deus, Corim! Eu tenho que ver quem que é! Mas é só tu ficar o tempo suficiente dele e voltar. Você consegue ver do armário um pouquinho. Não, ele fica no limite. É muito pouquinho tempo. É verdade, tem que esperar ele chegar mais perto. Ah, eu tô avançando. Vai lá, mano. Zero ganho. Piscou, piscou. Já campa aí. Ó, eu consigo ver daqui, ó. É o... Tem um psiu também. Eu vi o psiu também. É o normal, o normal, o normal. Agora foi eu. Agora foi o Gabi, seu otário. Era só pra vocês diferenciar. Tô procurando ter uma bosta! A visão fica toda derramosa, véi. Ok. Tá, 71. Tá quase. Zero ganho. A bruxa. Ah, já passou do 69. Você já ganhou o meu recorde. Seu recorde. Claro, assim, seu recorde. Eu achei que ia ficando mais difícil, mas só tá vindo mais vezes o rush, só. Desfazendo a conquista do amigo. Você entendeu, filha da puta. Piscou de novo. Talvez tenha fiscado, não tenho certeza. Piscou de novo, cara. Eu sei. Ih, ó lá, ó. Azul. Nossa senhora, que agonia do cara. Que bom que tá vindo mais dele, né? Aham. Ai, minha voida! Eu quero ver o final boss, né? Now core. Ele vai para as últimas duas ruas, no backroom, no backroom e no backroom e no backroom. No backroom. No backroom e no backroom. Vamos lá, core dos antigos. Ele vai para a 77ª. E agora ele vai para o longa corredor. Caramba, eu tô com a vida cheia, eu não sei como. É, eu também não. Será que repete os bichos? Não. Piscou. 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 Armando, só de direito. É porque o que não falta é... O que não falta é Narny agora, né? Passa... Ah, é o normal, normal. Da impressão meu, esse bicho agora... Tipo, ele realmente quer que o Scott Carlton volte, porque ele tá o tempo todo... Ele quer muito. Ele tá muito querendo. Ai, meu Deus. Porta de ferro. Se fodeu, core. Ai, meu Deus. Meu Deus, o que é isso? Ih, oxe, como estão batendo se você tá lá fora, velho? Meu Deus do céu, velho. Pelo menos é um lugar lá fora, né? É mais bonitinho, ó. É bonito mesmo. Tem como você ir lá para a área da chuva, viu? Não quero. Não quero. É interessante que ele não vá. Não quero, não quero, não quero. É interessante que ele não vá. Muito bom, Corey. Você participou do meu curso como ser um cagão. Boa. Exato, velho. Pelo amor de Deus. Mano, fralda cacaro, velho. Ô, esse hotel você achou aonde, mano? Você achou naquele site lá do Trivago, mano? Você achou no... Hotel burro, velho. Nossa, eu ouvi um barulho... Ah, de novo esse cara, velho? Tá, mas... Luzes, luzes. Olhos. Por que eu falei luzes? Luzes, luzes. Olhos. Lá vai o Renan. Vazou o Renan loiro de novo. Nossa, por favor. Não, dói muito. Eu tenho uma coisa para se incentivar, Corey. Vai peidar, né? Vai peidar, é. Lá vai ele. Tá vendo? Eu não tô mais tão desleificado assim. Porra, ele está nos últimos alguns habitantes. Oh, meu Deus. Me avó ainda! Será que é diferente? Deve ser. Olá! É o tio do saco de lixo de novo. Vai ver, não. Ô, Fih, abre aí, por favor. Obrigado. Ah, errei. Ah, não. Acertei. Errou não, errou não. Não, foi certo. Direito. Nice. Mame... Cor! Ai, ai. Vai safe, vai safe. Vai safe, vai safe. Vai de boaça, velho. Vai de boaça, velho. Ah, eu tomei um tapa. Vai pra lá, desgraça! Você tomou dano? Tomei um tapa, tomei um tapa, tomei um tapa. Ah, zerou, zerou, velho. Eita, tá escuro. Corey, se você morrer agora, eu exijo que você compre Robux, velho. Você tá enxergando alguma coisa aí, ó, velho? Eu tô indo pelo tapete. Caralho, não vi nada. Eu tô indo pelo tapete. Caralho. Cadê? Piscou! Passe! Jogo! Pelo amor de Deus, jogo! Não, mano, mano. Sacanagem isso aconteceu, sério. Ai, eu... Corey, só fica aí e não vai embora. Eu não ficaria aí, não, velho. Não, pera aí. Parece que foi meme. Piscou meme. Piscou meme. Aham. Nossa, piscou meme. Eu tô com a vida muito baixa agora. Ué. Tá, então não pega a gaveta, né? Piscou meme. É, boa. Nossa, que sorte, mano. Graças a Deus. Vamos, Corey. Não tá vendo nada. Vai, última, última. Última, última. Vai, Corey! É dele! Apertão de F4, só de sacanagem. Aham! E aí? Vamos embora! Chegou no bunker, mano? Que que é isso? Você precisa de uma chave! Ué? Só com Robux agora. Sacanagem. Eita. Eita, cara. Ah, mano. De novo. Ai, meu Deus do céu. Tinha que ter, né? Aí é sacanagem. Felicidade de pobre dura pouco. E aí? E aí? Aí é sacan... Cole. E aí, mano? Foge, sai daí! É! Eu vou... Eu vou... Peraí que eu vou reviver. Eu vou reviver. Ele vai usar o poder do nosso... O poder do cartão de crédito? O método do capitalismo? É, eu vou usar o Bobux. Salva mais dinheiro! Salva nós! O poder do capitalismo! Não dá pra reviver! Não dá pra reviver! Não dá! Fala, você não pode reviver depois desse ponto. Ah! Ah, mano! Isso aí é pro cara botar crédito e no final não poder gastar. E no final não poder, exato. Eu não sabia o que tinha que fazer! Eu nunca cheguei aqui! Nossa! Eu acho que era pra tu correr, velho! Nadou, nadou ou morreu na praia? F... OUH! GG!